Fala aí meus queridos, como vocês estão? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar de uma coisa que vai mudar totalmente a forma como você joga o Elden Ring. E é um mod e eu estou com muitas expectativas para futuros mods de Elden Ring. Como muita gente sabe, vários jogos que recebem muitos mods, geralmente, são os jogos de mundo aberto. Tem tipo de TI, Skyrim, Fallout. São jogos que tem um nível elevado de pessoas que modificam eles. Minecraft, etc. São jogos de mundo aberto. E eu não sei se isso vai se aplicar totalmente ao Elden Ring. Mas o fato é que estão surgindo mods cada vez mais interessantes para o jogo. E que te dão uma nova abordagem, uma nova forma de jogar. Hoje nós vamos falar de um mod que modifica um tanto o Elden Ring e deixa ele curiosamente legal. A gente falou de um outro mod que deixava o Coop mais interessante. Agora esse deixa a sua experiência de single player bem diferente do habitual. Sem mais mistériozinho. Deixa seu like, segue nosso grupo de promoções aí. E vamos falar do mod Survival de Elden Ring. O modder que está por trás desse mod é o Grim Rook, se eu não me engano o nome dele. Que ele está desenvolvendo também, um dos maiores modders da comunidade Souls aí. Está desenvolvendo o projeto do Dark Souls, o modzão do Dark Souls 1. Que é o Nightfall. E ele parou para fazer esse projeto. E o que consiste esse projeto? Basicamente, transformar, como eu disse o nome, o Elden Ring num jogo de survival. Olha que curioso. A gente sabe que o jogo tem crafting. E daí, para criar um jogo de survival via mods, é um estalo de dedos. E os caras já pensaram em tudo isso. Olha que curioso. Quando eu comecei o jogo com esse mod, a primeira coisa que eu percebi é que não importa a classe que você escolha. Você vai começar com apenas uma adaguinha. E tudo o que você precisa fazer logo de imediato, quando você começa nesse mundo, é coletar dinheiro para você desbloquear o crafting do jogo. E coletar recursos. Então, aqui no Elden Ring você já coletava recursos. Porém, agora os recursos são bem mais chamativos para você coletar. Porque eles são essenciais na sua jornada. Infelizmente, eu tentei bater numa árvore e não dropa madeira. Espero que eles implementem isso no futuro. Seria muito incrível, tá? Mas, o modo de você conseguir os itens para você craftar aqui, é meio que padrão nos outros jogos, condição que você não quebra cenário. Tá? Então, basicamente, o jogo te coloca num mundo onde você só tem a sua armadura, você só tem uma adaguinha. E você vai ter que sobreviver ali, coletando recursos, derrotando inimigos e craftando. Então, quando você compra o item de crafting do jogo, você vê que no menu existe carne, existem líquidos que você tem que usar para beber, por exemplo. Existem as armas. As armas, por exemplo, você precisa de algumas coisas específicas dependendo da arma, como pedaços de metal. E essas coisas você consegue, às vezes, no local de onde você achava armas no jogo. Isso porque, neste mod, não existe armas ali que você acha ou as armas dropáveis. Elas simplesmente são craftáveis. Então, você vai craftar todas as armas. Como eu joguei ainda o comecinho, eu não sei como é que vai ser para descobrir e craftar as armas mais poderosas. Eu acredito que vai ser explorando o cenário. E, talvez, ao invés de você achar uma arma, você vai achar uma receita para fazer ela. Esse é o meu palpite. Mas, vamos focar aqui no início do mod. Então, você vai poder craftar essas armas. Você vai poder craftar comida. E você pode craftar comida também. Tipo, comida crua. Você pode craftar, se você tiver as borboletinhas, eu vou craftar uma comida ali, um bife agora passado. E isso daí dá efeitos adversos, tá? Primeiro, é que seu personagem, ele fica com fome. Seu personagem, ele fica com sede. Isso é interessante. Ou seja, o seu HP máximo vai diminuindo conforme você fica com fome. Isso daí é uma mecânica interessante. Deixa o jogo bem mais desafiador. Mais do que ele já fica nesse modo, né? Então, você precisa estar constantemente procurando recursos, buscando recursos para você poder se alimentar. O segundo é que seu personagem sente sede. A sede diminui a sua mana máxima. Então, você precisa também craftar itens aí. Principalmente, se você for buscar utilizar magias. Então, o seu HP máximo constantemente vai estar diminuindo. E também, a sua mana constantemente vai estar diminuindo dentro do jogo. Os inimigos também tiveram seus drops modificados. Alguns inimigos dropam madeira. Dropam uns pedacinhos, uns itens de crafting também. De arma. Os bosses também dropam coisas diferentes, tá? Derrotei um boss de dungeon. Ele dropou uma coisa relacionada ao crafting do jogo. Então, teve alteração em drop de... Não sei se todos, mas de muitos dos monstros de dentro do jogo. Que, cara, é muito legal. Muito legal explorar dessa forma. Uma das adições desse mod é que agora ele tem doenças. Pois é. Eu joguei algumas horinhas e não peguei nenhuma. Mas parece que sim. Por exemplo, você comer carne crua, parece que tem efeitos negativos. Dependendo da área que você tiver. Eu fui até a Kailid pra ver, mas não aconteceu. Mas é que dependendo do mapa, você pode ali contrair alguns tipos de doenças diferentes. E isso vai ser necessário você craftar itens que vão te curar. Então, você vai ter que estar constantemente explorando esse negócio, cara. É realmente um jogo de survival, né? E aí, o legal é que você também compra receitas. Existem receitas novas que foram feitas justamente pra esse mod. Como, por exemplo, a primeira receita que eu comprei ali. Que eu não podia craftar comida ainda. Eu fiquei meio que assim, falei, pô, meu HP tá diminuindo. Não sei o que eu preciso fazer. Eu acho que eu preciso comer. Mas eu não achava nada. Falei, opa, as receitas, né? Eu fui lá e comprei. Tem receita pra você craftar escudo, por exemplo. Então, a exploração vai ser coletar itens, coletar receitas. Agora, as receitas foram muito levadas mais a sério. Porque no jogo original, você pode jogar tranquilo. Sem você abrir um negócio de receita, sabe? Você pode ignorar os crafting do jogo. Ele não é totalmente necessário pra você terminar. Mas aqui, cara, se tornou algo totalmente essencial. Ele deu uma outra atenção pro crafting. E que ficou muito divertido. E agora, vamos pra outro brilho desse mod que eu achei muito da hora. E medonho ao mesmo tempo. A noite. A noite do jogo, eles diminuíram ali o seu campo de visão. Como vocês podem ver, ficou tudo escuro. Não dá pra ver quase nada. Um palmo à sua frente, no máximo, você consegue enxergar. Você consegue enxergar fogueira e algumas outras coisas. Mas você não consegue enxergar as coisas que estão na sua frente. E isso me deu, me rendeu belos, belos momentos. Tipo, eu fui explorando o jogo sem olhar muito no mapa. E, cara, teve uma hora que eu não sabia muito onde eu tava. Eu tava procurando recurso. Do nada, eu dei de cara com a sentinela ali. Com aquele sentinela do início do jogo. Eu tomei um baita susto. Ficou divertido esse mod. Porque você meio que não sabe o que esperar. Né? Por mais que você tenha jogado... Eu joguei bastante Other Ring, né? Você não decorou 100% o mapa. Então, você se perde ainda sem você ter pontos de referência. Porque tá tudo escuro, sabe? Então, esse modo escuro já é mais uma modalidade interessante pro mod. Que deixa a parada muito mais interessante. Deixa a pegada do jogo totalmente diferente. E dá medo. Você começa a ouvir mais os inimigos. Coisa que você não faz quando o jogo tá de noite normalmente. Eu comecei a ouvir gritos de inimigos. Que eu nunca percebi que eram meio assustadores. Alguns gritos perto dos morcegos ali. Que esse aí eu já tinha escutado. Mas no escuro fica muito mais bizarro. E isso dá toda uma ambientação nova pro jogo. Então, é muito interessante esse mod aí. Tá? Eu espero que no futuro, pelo menos, eles adicione. Você poder bater em árvore. Essas paradas. Vai ser legal. Mas os mods de Other Ring estão evoluindo a passos muito rápidos. E tá sendo muito interessante de ver isso aqui, cara. Eu realmente curti bastante esse aqui. Com certeza é um dos títulos aí. Saiu agora, né? Então, ele provavelmente vai ter mais atualizações. Que vai trazer mais conteúdo, mais coisas. Pra você jogar e pra você explorar. Que vai se divertir muito mais. Se você for estar nesse mod, eu vou deixar o link aí na descrição. Tá? E também lembrar que esse mod, você pode customizar ele bastante. Por exemplo, você pode desativar esse modo noturno. Se você não gostou tanto. Você pode desativar as doenças do jogo, por exemplo. Então, você pode dar uma pequena customizada ali. Se você quiser deixar a experiência um pouquinho mais tranquila. Desse survival, né? O Other Ring aí da vida. Enfim, né? Essa é o Other Ring contra Minecraft. É isso aí que dá. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau. Tchau.